Que me afeta e sacude o muro O daqui de a hora, que tu só vai pensar Mude a cabeça e sacude o muro Parece que é uma loucura Porém, na ganha meu lado Quem vai ficar perado? Quero que deixe o muro Parece que é uma loucura Porém, na ganha meu lado Quem vai ficar perado? Oi, 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 oi Para quebrar, futuro, vamos dançar Futuro, oi, 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 oi Seja amore, no, 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 no